Eu estou aqui com essas duas máquinas, ambos modelos parecidos, até o tamanho delas são um pouquinho parecidos, a grossura do tubo é parecida, a diferença, essa máquina aqui da Steel, as impressões que eu tive dela, que ela é uma máquina muito resistente, resistente mesmo à vista dessa outra, claro que você não vai comparar uma máquina que hoje está custando em torno de 2.700, entre 2.500 a 2.700 aqui na minha região, uma máquina que custa R$ 300,00, hoje ela deve estar custando em torno de R$ 600,00, essa máquina aqui, essa máquina aqui ela tem em torno de 4 anos e meio mais ou menos de uso, essa aqui é zerada, só fiz um serviço com ela, o que eu percebi nesse modelo aqui da Steel, ela é uma máquina robusta, os materiais dela são de qualidade, é um material muito bom, um acelerador, esse espegador aqui é idêntico a esse daqui, esse daqui não tem mais qualidade do que esse não, é tudo igual, esse espegador aqui, esse modelo aqui, geralmente eu tiro, porque quando eu vou fazer pó do ornamental, ele fica enganchando nas coisas, esse daqui eu já até cortei aqui já, o tubo é a mesma coisa, a grossura do tubo aqui, que eu tirei lá para poder dar uma verificada, é quase a mesma coisa, pode mudar o material, que um seja mais caro, esse modelo de coisa, esse aqui é muito baratinho, esse aqui, essa cabecinha aqui, ela custa em torno de 70 reais, é, completa, essa daqui, se eu não me engano, com esse carretel e tudo, eu paguei uns 400 e um pouquinho, né, porque na integração, o que era para vir uma motopoda, eles me venderam esse aqui separado, quase 400 reais, esse aqui, só essa peça aqui, com esse cabecinha aqui, né, essa cabecinha aqui, eu paguei em torno de 35 reais, uma desvantagem da Nagasaki, grande, a vista estilo, essas mangueiras aqui, elas são um pouco frágil, e deixei muito exposto, a enganchar em alguma coisa e tal, então, o que que acontece, eu peguei e troquei essas mangueiras, pela mangueira da 290, estilo, aí resistiu mais, eu vi o pessoal reclamando, que a carburação dessa máquina, é muito ruim, que eu acredito que muitas delas devem ser, essa minha, eu não tive problema na carburação, esse pegador aqui, é um dos piores que tem no mercado, esse pegador aqui, é um dos piores que tem no mercado, deixa eu ver, a vantagem dessa máquina aqui, é porque ela não tem nada exposto, para pegar, nas coisas, uma desvantagem muito grande, que eu achei nela, o motor é muito fraco, fraco mesmo, eu vi o mecânico me falando, que disse que dá para fazer ela, 350 ou 300, se você quiser, quando for fazer o motor, então, eu vou ficar com ela muitos anos, que eu não pretendo, vender ela, ou trocar, mas, quando eu for fazer, eu vou fazer 300, porque o motor dela é muito fraco, fraco mesmo, dá para fazer serviço, eu fiz um serviço grande com ela ali, e ela encarou, esse botão aqui, dessa aqui, eu achei uma desvantagem, que são iguais, quando eu puder, eu vou fazer o mesmo, quando você vai subir em uma árvore, que vai levantar, muitas das vezes, sua mão, a barriga encosta aqui, ele desliga, é igual, os botões aqui, é igual, material diferente, esse aqui, parece ser um pouco mais robusto, o jeito de acelerar, até o embaixo, o gatilho, você vê que ele é um pouco mais robusto, mas, eu mudei esse, liga e desliga para cá, aí não fica pegando em nada, deixa eu ver o que mais aqui, essa daqui, ela vem com esse modelo de podador, esse podador, ele é encaixado, ele encaixa aqui, uma vantagem, que eu achei muito grande, para mim, que as vezes, eu vou fazer serviço de modo, para transportar, é muito fácil de transportar, essa aqui, uma desvantagem, que eu achei, muitas pessoas gostam, desse modelo do tubo reto, que é um modelo, que não tem um engate aqui, para dar problema, eu nunca tive problema, com esse engate aqui, mas, se tiver um engate aqui, já é mais uma peça, para dar problema, é dois eixos e tal, mas, para transportar, é ruim, as vezes, se você não tiver, se tiver um carro sedã, já dá um pouquinho de trabalho, para transportar ela, porque o tubo é reto, mas, é uma coisa simples de resolver, você pode tirar aqui, e desengatar, a qualidade do material, dessa máquina aqui, você vê que o material, tem mais qualidade, muito, o filtro de ar dela, é um filtro de ar, top de linha, que eu acho, que para mim, muita gente reclama, desse modelo de filtro de ar, é um dos melhores filtros de ar, eu vejo muita gente, falar mal, desse modelo de filtro de ar, da 120, né, se o cabra, estiver começando no mercado, e ele não tiver, ferramenta para trabalhar, e ele não, tiver plano, de mexer com pó ornamental, eu não aconselho, pegar essa máquina, se ele não for mexer, com pó ornamental, se ele não quiser, uma arroçadeira multifuncional, compensa pegar, a 220, porque o preço delas, é igual, pode se dizer, aqui na minha região, na loja que eu comprei essa, estou me referindo, preços da minha região aqui, entendeu, o puxador dessa aqui, é uma qualidade, muito grande, muito grande mesmo, é sensacional mesmo, o jeito que eles, trabalharam nessa máquina, para fazer, esse modelo de, de vela aqui, é top de linha, por quê? Porque ela, não dá choque, para mim, usar, para mim, parar de pegar choque, nessa máquina, essa máquina, ela dá choque, tu tem que, colocar esse modelo, de coisa aqui, quadrada, que é mais resistente, se colocar aquele, igual de moto, que é o original dela, vai dar choque, ela está suja, e tal, está velha, mas é uma máquina, que ela tem, é, quatro anos, de trabalho, é uma máquina, que já caiu, de cima de árvore, é, a máquina, já trabalhou muito, por isso, que ela está, meio desencardida, mas, o motor, dessa máquina, aqui, não é ruim, pelo preço dela, que é uma máquina, eu acho, que é a quinta, última linha, esse modelo de máquina, aqui, Nagasaki, é, já é um dos, um dos modelos, mais fracos do mercado, eu adquiri, essa máquina, zero, é, problemas, que eu tive com ela, foi só, o da mangueira, aqui, né, muita gente, fala, que o tanque dela, é muito fraco, eu caí, eu derribei ela, de uma árvore, uma vez, né, e o tanque dela, não, 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 rachou não, mas, é muito fraco, que ele fica exposto, no chão, outro ponto negativo, dessa roçadeira, dessa daqui, da Estil, o tanque dela, é igual, da outra, fica direto, no chão, entendeu, é, uma máquina, de dois mil, e poucos reais, ela era, para ter uma proteção, aqui embaixo, nesse tanque, esse tanque, ele vai furar fácil, se você trabalhar, a queda e tal, ele era, para ter uma proteção, mas, não tem, tá bom, né, mas, é um dos pontos, negativos, quando, você muda, ela, para 300, aí, tem que trocar, esse escapamento, que o buraquinho, é pequeno, tem que trocar, pelo da 300, né, eles adaptam, e aqui, eles furam, um buraquinho, para botar, a válvore, de descompressão, bem que fura, eu já vi, uma que tem, ela, vira outra máquina, né, fica muito forte, eu pretendo, fazer isso futuramente, daqui dois, três anos, com a margem, dessa aqui, se você cuidar dela, ela atura, seis, sete anos, é invitalícia, a vida dela, a vida útil, dessa máquina aqui, eu acredito, que cuidando, igual eu cuido, eu acredito, que ela não vai durar, mais de sete anos, é, dessa faixa, de sete anos, mas, tem as peças, de reposição, para ela, é muito baratinha, as peças, aqui na minha região, tem, mas, é, uma máquina, segunda linha, né, a gente não pode querer exigir, de uma ferramenta barata, mais do que ela promete, e essa máquina aqui, por ela ser uma ferramenta barata, que é de graça, quase, ela, ela promete muito, cara, essa máquina, ela gira, ela gira aí, ela passa de uma R$290,00, na força dela, não, força não quer dizer, qualidade de ferramenta, o pessoal confunde muito, quando a gente fala, a máquina é forte, ah, não, mas, a R$290,00 é melhor, claro, a R$290,00, está custando quase R$5.000, não tem como, nem comparar, essa máquina aqui, na Gazak, com essa aqui, em termos da qualidade, das peças, porque é uma máquina, que custa três vezes, mais o valor dessa aqui, mas, eu faço esses vídeos, porque tira muita dúvida, de muitas pessoas, que às vezes, quer adquirir uma ferramenta, entendeu, é, tira muita dúvida, eu compraria, essa aqui novamente, compraria, eu compraria novamente, é, pelo custo-benefício, pelo que ela, ela, ela aguentou, pelo tanto de dinheiro, que eu já ganhei com ela, eu compraria, compraria novamente, essa daqui, eu compro sempre, essa daqui, é igual eu falo, se o cara, tiver dinheiro, para comprar, essa daqui, a, a, para comprar, a R$120,00, minha amiga, ele não, não precisa ir nessa aqui não, nem vai, já vai direto na R$120,00, se o cara tiver dinheiro, porque, é, é uma máquina, que eu sei, que ela vai durar muito, entendeu, você pega aqui, ó, isso aqui é um plástico, reforçado, mas, eu sei que dura muito, né, esse modelo aqui, ela já vem, nessa parte aqui, ela vem com ferro, né, um ponto negativo dela, que eu acho muito, é essa vela exposta, né, mas nunca enganchou em nada, mas, o, a mangueira do tanque, já saiu uma vez, que enganchou, porque é exposto, mas, está aí, essa é a minha opinião, né, opinião, cada um tem a sua, e está aqui o modelo, ela, o tamanho delas é igual, é porque, uma está mais na frente, outra atrás, esse modelo de podadeira aqui, é, da Nagasaki, ela vem com, com esse daqui, esse podador aqui, pelo que eu olhei lá, esse podador aqui, ele é, ele, eu achei ele uma vantagem, porque ele gira, 300 e 700 graus, se eu quiser virar ele, para lá, ele vira, né, o da, o da 120, eu olhei lá na loja, ele tem uns buraquinhos, é, aqueles buraquinhos, eu não achei muito legal, não, na hora de virar, porque, é, ele não vira os 360 graus, ele não volta para cá, então, esse daqui, o ângulo de roçagem, de podagem, desse podador aqui, é muito bom, né, só que, ele é o material mais frágil, né, o da, o da 120, é o material mais reforçado, só que a vantagem desse aqui, que ele já está com 4 anos de uso, quase, né, 4 anos, mais ou menos, 4 anos e meio, eu vou até olhar, a data que eu comprei ela, ali, tem ali, para eu poder botar, o, quantos anos ela tem mesmo, realmente, é, eu, eu achei esse podador muito resistente, e corta muito, eu nunca amolei ele, ele está trabalhando, ele está sujo, porque eu podei ele, e ele estava junto com a grama, e aí choveu, e ele estava dentro da carretinha, é sujeira aqui, mas ele está impecável, zerado, entendeu, e dura, porque ele diz, ah, mas eu quero ver uma máquina dessa, com 3 anos, está aqui, essa aqui, que eu vou olhar, e vou deixar nos comentários, quantos anos ela tem de uso lá, eu vou tirar um print, do, do site que eu comprei ela lá, e vou deixar no final do vídeo, né, essa aqui, essa aqui, é robustinha, mas é muito bonita, a steel está de parabéns, parabéns mesmo, porque, o acabamento da steel, é diferenciado mesmo, é diferenciado, que não tem uma rebarba, moça, é bonita, a máquina é bonita demais, aqui já escureceu, mas eu tinha que gravar esse vídeo hoje, e estava sem tempo, entendeu, aí eu vou deixar no YouTube, no Instagram, no Quai, e no, no TikTok, né, esse vídeo está disponível, mas é, ficou grande o vídeo, valeu, falou, obrigado.